O número de desembarques nos aeroportos brasileiros no primeiro semestre deste ano foi recorde. É o que diz uma pesquisa do Ministério do Turismo. Mais de 45 milhões de pessoas desembarcaram em voos nacionais e 5 milhões em voos internacionais no primeiro semestre do ano. De acordo com o Ministério do Turismo, a Copa do Mundo contribuiu para o resultado, que é o maior já registrado. Em comparação ao mesmo período de 2013, houve um aumento de 8% nos voos vindos do exterior e 7% nos voos domésticos.